O que é isso? É isso que eu sou, mas meu parceiro é levado com o Luiz Toninho, Branca, Galera Lopes, Amorco, Alô Cris e todo mundo da igreja da Serra Único Padre. Tamo junto! Fazer a saída, e até a próxima se eu estiver, dia 21, eu vou até o Waterhouse, fazendo aquela festa gostosa, junto com essa minha chora, todo mundo por lá, tá bom? Fazer a luz, gente solou, mais gente virou a luz da internet, prega de pouco para grabar o jogo para o Magrinho, e aí passou... Oh, Magrinho! Oh, Magrinho! Não me esqueça do que você goste E não me esqueça do que você goste Você goste de se conhecer Por mim, no dia e no dia e no dia No dia e no dia Não me esqueça do que você gostar E vou me ver como é que eu vi E vou me ver como é que eu gostei Amém. 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 Amém.